Existem muitas perguntas na vida que nunca teremos resposta, mas se sentirmos que a causa é justa, encaremos de frente, não viremos as costas. Porque a cada manhã você se olha no espelho e enxergue força no seu semblante. Independentemente se você aspira a ser protagonista ou coadjuvante, não podemos jamais menosprezar o nosso patamar atual. Muitas pessoas estão lutando, tentando para alcançar o que para nós hoje é normal. Não podemos desistir do nosso sonho simplesmente porque as coisas não estão indo bem. Lembre-se, até Jesus lutou, tentou para conseguir ir além. Que a vida possa te forjar e que você vença as dificuldades de maneira arrebatadora. Você é campeão, você é vencedora. Esteja preparado, esteja preparado para fazer o dia valer. Fazendo o bem para o mundo, mostrando, explanando quem você nasceu para ser.